Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês me pediram, e aqui está, mais uma videoaula do Movave Video Editor Suite 2020 para vocês, que é a nova versão do Movave. Pra você que tem a versão antiga, o Video Editor 14 Tools, 15 Tools, você pode trocar pela nova versão do Video Suite 2020, que é uma versão muito mais completa, com muito mais ferramentas. Se você clicar no link abaixo desse vídeo, na descrição, você vai encontrar o site para compra com segurança e com oferta. Você vai pagar bem mais barato por trocar o programa. Lembrando que você não vai perder a sua versão atual. Você vai ficar com as duas versões no seu computador. Porque se caso você não se adapte com a nova versão, o Video Suite 2020, você volta a continuar a usar a versão anterior que você já possuía, ok? São sete dias grátis para você experimentar antes de comprar. Após os sete dias de gratuidade, você pode comprar o programa com uma oferta especial, com preço muito mais barato, através do meu link. Através do meu link aqui na descrição, já que eu tenho o patrocínio da Movave. Ok, pessoal? Bom, vocês estão curiosos? Querem saber qual é a aula de hoje? Então vamos lá! Vamos ver qual é a aula de hoje. Mas antes, roda a vinheta! Então, galerinha, vamos para a aula de hoje. A aula de hoje, pessoal, é um pedido da Yara. A Yara, ela perguntou como criar capas nos vídeos para o YouTube. Então, eu vou dar uma aula hoje ensinando vocês como criar capas no Video Suite 2020. E eu vou dar algumas dicas, mais como criatividade, para que vocês tenham ideias de como criar capas bem legais, que chamam a atenção, que faz com que vocês consigam mais inscritos, mais visualização nos seus vídeos, ok? Então, vamos lá! Vou abrir aqui o Video Suite 2020, clicando aqui, Novo Projeto. Então, agora, pessoal, vocês irão clicar em Adicionar Arquivo. Vamos lá! Eu vou adicionar alguns vídeos aqui e mostrar para vocês algumas ideias. Eu vou, primeiramente, adicionar... Eu vou adicionar esse vídeo aqui, ó. Pronto! Eu vou segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para a minha linha de tempo. Tá aqui o vídeo pronto. Suponhamos que você já fez o vídeo, já preparou, já colocou música, você também já colocou a sua marca d'água. Então, tá tudo pronto. Suponhamos que eu queira tirar uma fotografia do próprio vídeo. Então, vamos pegar a parte mais fácil aqui. Deixa eu ver qual é a parte mais legal aqui do vídeo. Essa sereia aqui, ó. Sou eu. Vou tirar uma foto da sereia. Bem nessa parte aqui. Faz de conta que eu gostei dessa parte. Eu quero essa parte como capa do meu vídeo no YouTube. Eu vou clicar nessa câmera que fica aqui ao lado, tá, pessoal? Vou clicar aqui, dar um clique. Ela vai tirar uma fotografia. Vou dar um nome para essa foto, como sereia. Essa foto eu vou salvar. Pronto. Vai lá para a minha pastinha do meu computador. Aí eu vou clicar em importar, adicionar arquivos. Vou lá para a minha área de trabalho, na qual a foto foi gravada, foi salva. Tá aqui ela, ó. Dou dois cliques. Ela vem aqui para o Movável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou denetar aqui, porque ele já foi lá para o meu computador. Então, eu vou arrastar essa capa que eu tirei a foto na parte que eu queria do vídeo, certo? Só que essa foto, ela está um pouco branca. Quase não aparece a sereia. Então, vocês dão dois cliques. Você vai clicar em ferramentas. Vai clicar em ajuste de cor. E vai clicar em avançado. Aí, você vai mexer um pouquinho aqui, ó. No contraste. Ó, tá vendo? Ficou mais branco ainda quando eu mexi no contraste. Então, você vai mexendo aqui, ó. Vou mexer um pouquinho na saturação, menos brilho, porque está com muito brilho. Por isso que está branca, a sereia quase não aparece. Aí, você vai ajustando aqui, ó. Vai mexendo um pouquinho no realce, um pouquinho no contraste, ó. Um pouquinho só, tá? Para a sereia se destacar. A gama, você vai diminuindo. Então, quer dizer, você vai mexendo aqui, você vai olhando para o vídeo para ver se está bom. É você quem vai ver isso, ó. Porque tem vídeo que está muito branco, a foto sai branca, né? Aqui, ó. Então, eu quero destacar. Eu vou ajustando aqui. Fez o ajuste? Ah, sim. Agora está legal. Agora a sereia está aparecendo. Agora sim. Então, o que você vai fazer? Você vai salvar. Você vai salvar essa foto aqui que você mexeu. Clicando novamente aqui na fotografia. Dando o nome lá para a foto. Sereia 2. Pronto. Você já sabe que essa capa que você vai usar no seu vídeo, está lá como sereia 2, tá? Vou salvar aqui. Pronto. Salvei. Está lá. Eu posso passar para cá essa outra foto. Novamente. Cadê? Importar. Adicionar a foto. Vamos ver se ela está boa. Aqui, ó. O 2. Olha a diferença de uma para a outra. Essa aqui está muito branca. Essa aqui já está melhor. Está vendo? Ela está mais escura. Então, eu já trabalhei minha capa. Mas vamos supor que eu vi um detalhe que eu não gostei, que é a marca d'água aqui. De repente, eu não quero essa marca d'água. O que eu vou fazer para tirar essa marca d'água? Então, você vai dar dois cliques no vídeo. Ferramenta. Aí, você vai aqui, ó. Destacar e ocultar. Vai abrir primeiro o destacar. Aí, você vai em ocultar. Aí, vai aparecer essa marcação aqui. Você segura com o botão esquerdo do mouse em cima da bolinha. Vai diminuindo. Arrasta aqui para essa marca d'água. Na qual você não quer que apareça. E dá um aplicar. Ele vai ficar assim, com esses quadradinhos. Ah, mas mesmo assim ficou feio, porque estragou a capa do meu vídeo. Ficou com esses quadradinhos. E agora, Regina, me ajuda. Vamos lá. Tem uma solução, uma ideia para você. Se você realmente quer essa capa de qualquer jeito. Você não quer outra. Vai lá no botão importar. Importar arquivos. Pega algo que lembra sereia, já que o vídeo é de sereia. Eu vou pegar essa capa aqui, ó. Vou mostrar depois onde eu peguei essa capa, tá? Essa foto, quer dizer. Vou arrastar segurando com o botão esquerdo do mouse para a minha linha de tempo. Para a parte de cima. Parte superior aqui, ó. Ela vai cobrir o vídeo. Só que... Eu vou arrumar. De que forma? Eu vou dar dois cliques nessa foto. Vou clicar em ferramentas. Vou clicar nessa sobreposição. Tá vendo aqui a sobreposição? Vou clicar aqui, ó. Eu posso arrastar para onde eu quiser, tá? Então, suponhamos que eu queira cobrir isso aqui, ó. Eu queira cobrir isso aqui. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Aí, pessoal, você vai usar a criatividade de escrever o seu texto. O texto que você quiser aqui, tá? Então, eu vou pegar um texto aqui simples. Deixa eu ver aqui um texto simples. Esse aqui. Vou arrastar para a minha linha de tempo segurando com o botão esquerdo do mouse. Tá lá o texto na minha linha de tempo. E eu vou dar dois cliques nesse texto. E eu vou escrever aqui o título da minha capa. Sereia. Escrevi o meu título. Vou colocá-lo onde eu quiser. Eu arrasto, coloco onde eu quiser. Suponhamos que eu queira colocar aqui. Ah, mas eu não gostei dessa letra branca. Não tá batendo. Não tá combinando com o vídeo. Você pode mudar a cor aqui, ó. Tá? Pode mudar a cor que você achar melhor. Ah, mas mesmo assim, tá? Ah, letra feia, não gostei. Você troca a letra aqui. Aí, você vai mexendo aqui no tipo de letra. Eu gosto de utilizar a Impact. Porque a letra Impact, ela... É uma letra que chama bastante atenção. Aí, ó. Olha a diferença, pessoal. Eu vou diminuir aqui, ó. Se eu quiser maior, o que eu posso fazer? Ao invés de fazer assim, eu faço por partes. Então, por exemplo, eu vou deletar isso aqui, ó. Vou deixar o sereia bem grandão, ó. Aí, eu faço um outro com o mesmo... O mesmo tipo, tá? Ó, quando você for soltar aqui pra linha de tempo, se tiver vermelho, é porque tá no lugar errado. Se tiver o sinalzinho de mais, é porque tá certo. Você já pode soltar. Então, é esse novo título que eu vou criar aqui. Vou dar um... Dois cliques nele. Sereia na praia. Pronto. É só pra gente ter uma ideia. Então, eu vou lá. Vou clicar aqui a verde de novo. Vou clicar em Impact. Escolher a letra Impact. Quando eu quiser mudar de cima, eu clico no título de cima. Aí, pronto. E aí, eu tiro uma foto dessa capa. Aqui está a minha capa. Ficou bonita, gostei. Tá aqui, ó. Tá? Então, eu criei uma capa já através aqui do Movave. Agora, pessoal, tem uma ideia bem legal que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu apagar aqui e fazer um outro. Suponhamos que... Eu vou adicionar um vídeo. Vou fazer um vídeo aqui de moda. De roupa. Tá tudo pronto. Tudo na minha linha de tempo. Suponhamos que é um vídeo que já tá prontinho. Tá prontinho. Só falta meu texto, minha marca d'água. Uma dica. Não faça a capa depois da marca d'água. Faça a foto antes. Então, por exemplo. Suponhamos que eu quero que a foto de capa do vídeo seja essa modelo aqui. Eu já vou bater a foto agora pra trabalhar a foto depois, tá? Eu posso trabalhar depois? Posso. Já bato a foto. Salvo lá no meu computador conforme eu mostrei pra vocês. E depois vocês trabalham essa capa. Por que que eu falo isso? Porque senão você vai bater a foto, vai sair a marca d'água de vocês. Você já sabe que é um vídeo de moda. Tá lá. E tal. É um vídeo que mostra conteúdo de loja, bolsas, roupas, vestido. Enfim. Então, você precisa dar uma capa pra esse vídeo. Uma capa que combine com o conteúdo. Que é roupas, moda, compras. Então, vamos pegar uma capa de compras. Adicionar arquivos. Eu vou procurar uma capa que tenha a ver com moda. Que tenha a ver com roupas. Eu gostei muito desse vestido dessa moça, tá? Então, eu vou pegar a parte do vídeo, que é o vestido aqui, ó. Mostrando o vestido. E vou colocar algo bem interessante aqui pra formar uma capa. Eu vou clicar. Então, vamos supor que eu queira utilizar essa capa aqui, ó. Olha só, pessoal. Eu vou segurar com o botão esquerdo do mouse. Vou arrastar pra minha linha de tempo. Quando tem o fundo preto, é um fundo chamado infinito. Você pode colocar em cima da fotografia, que não vai aparecer o fundo. Só aparece o desenho. Olha lá. Então, aqui, eu posso clicar aqui em sobreposição, picture in picture. Clico em ferramenta, sobreposição, picture in picture. E vou arrastar pra onde eu quiser essa capa. Eu posso criar uma capa com fundo invisível aqui. A moça fazendo compras, ó. Posso colocar bem grandão, se eu quiser, ó. E eu vou mostrar onde eu tô encontrando essas fotografias, tá, pessoal? É um site bem legal, que eu já vou escrever aqui pra vocês. Pra que vocês possam conhecer. Suponha que eu quero colocar essa sacolinha aqui também. É fundo infinito, ó lá, ó. Então, ela tá muito grande. Aí, você vai diminuindo. Aí, você terminou? É isso que você quer? Aí, você coloca um título aqui, né? Pera aí, deixa eu parar o cursor bem aqui. Para o cursor bem em cima onde você quer. Aí, você quer colocar um título, você vai lá em texto e coloca um texto aqui, ó. Na parte de cima. Você vai colocar o texto que você quiser. O nome da sua loja, grife, não sei. Lembra que pra você mover, você segura com o botão esquerdo do mouse em cima e move, tá? Aí, você coloca aqui, ó. De repente, você quer uma letra Impact, conforme eu mostrei, que chama mais atenção. Vai lá no Impact. Olha aí, que bonito. Ah, você não quer o branco? Não tem problema. Você escolhe outra cor. Cor que chama atenção. Coloca um contorno nessa cor pra ficar legal. Coloca aí um contorno preto. Aí, olha a diferença. E esse contorno, você pode engrossar aqui, ó. Fica bem mais destacado, mais bonito. Olha só. Aí, você coloca promoção de vestidos. Aqui em cima da sacola, você dá dois cliques na linha de tempo. Aí, você vai lá na ferramenta sobreposição. Aqui, ó. Picture in picture. Você vai modificar o tamanho, porque tá muito grande essa sacola. Tá vendo? E você coloca onde você quiser. Se você não gostar dessa sacolinha, você pode ir lá. Escolher outra sacolinha. Tá? Pronto. Eu vou colocar essa sacola aqui, que eu gostei mais dessa. Não quero mais essa branca. Eu quero a vermelha. Coloca em qualquer lugar aqui. Só pra você bater a foto. Então, suponhamos que essa sacola você gostou mais. Você dá dois cliques. Ferramenta. Sobreposição. Picture in picture. Aí, você vai ajustar aqui a sacola pra onde você quiser, ó. Pode colocar outras sacolinhas aí. Não tem problema. Ó, pronto. Ai, gostei dessa capa. Amei. Bate a foto. Salva. Pronto. Já tá salvo lá no seu computador. Então, você pode fazer capa dessa forma. Com fundo infinito. Com chroma key. Vamos fazer uma com chroma key agora? Pra que vocês possam ter uma ideia. Então, eu vou clicar no comando adicionar arquivos. Vou buscar um vídeo de paisagem. Eu quero esta parte aqui, ó. Eu quero que a capa seja essa parte. Então, eu já vou cortar com a tesoura. Vou deletar a parte que não me interessa. Vou fazer uma capa dessa parte aqui. Agora, eu vou lá. Clicar nessa pastinha aqui. Importar. Adicionar arquivos. Vou buscar uma imagem de drone. Chroma key com fundo verde. Ou fundo azul. Tanto faz. Arrasto aqui pra linha de tempo. Vou dar uma aumentada nele aqui, ó. Vou arrastar pra linha de cima. Tá lá. Eu vou dar dois cliques. Chroma key. Vai aparecer o lápis automaticamente. Conforme vocês estão vendo. Clico aqui no vídeo. Ele desaparece o fundo verde. Tá lá. Clico em aplicar. Agora, eu vou dar dois cliques na imagem. Ferramentas novamente. Ajuste de cor. Avançado. E vou melhorar esse drone aqui. Ó. Já deu um bom destaque. Então, vamos supor que eu queira eu queira essa imagem de capa. Só que eu quero escrever alguma coisa aqui. Eu vou lá em texto. Mesma coisa. Arrasto o texto aqui pra baixo. Escrevo o que eu quiser. Coloco bem grandão aqui, ó. Olha aqui, ó. Que bonita. Muito bonita, né? Uma capa com drone, rio Amazonas. Imagens aéreas. Pra quem tem canal de drone, né? Agora, vamos criar a capa com o próprio fundo do Movavi. Aqui no Movavi Video Suite 2020, ele tem alguns planos de fundo prontos. Tem o amarelo, vermelho, azul, branco, preto. Tá vendo aqui, ó? O amarelo e o vermelho são cores que chamam bastante atenção. Consideradas cores quentes. Eu vou clicar no comando importar novamente e vou puxar uma imagem com fundo verde ou azul. Um chroma key. Vou puxar essa daqui, ó. Pronto. Estou lá. Ferramentas. Chroma key. Clico aqui na imagem. Mexo na opacidade. Sobreposição. Posso colocar do lado esquerdo e arrastar um pouquinho. Posso colocar do lado direito, mas não tenho comando inverter como no Filmora. Inclusive, eu vou dar aulas do Filmora em breve. Tem algumas aulas aí no meu canal. Inclusive, na descrição desse vídeo, entre outros, tem o link que leva direto para a compra do Filmora com desconto. Em breve, vai ter mais aulas do Filmora pra vocês. Que é um programa muito bom. É bem parecido com o Movave. Com ferramentas diferentes. Então, como não tem o botão inverter no Movave, eu vou colocar do lado esquerdo mesmo. Tá, pessoal? Bom, agora que está pronta, eu vou colocar um texto também. Um texto simples. Vou arrastar aqui pra linha de tempo. Vou escolher o Impact novamente. Vou escolher aqui uma cor vermelho. O vermelho combina muito com o amarelo. Vou colocar um contorno bem grosso. E vou escrever o que eu quiser aqui. Pronto. Escrevi aqui um título, um texto. Aulas. Aprenda a criar aulas online. Tá aqui. Então, essa vai ser minha capa. Cuidado pra não passar. Diminui um pouco, se estiver muito grande. Pronto. Tá feita a capa. Você vai tirar uma fotografia. Clicando aqui. Pronto. Já tenho mais uma capa pronta. Ok? Agora vamos para a próxima capa. Agora eu vou ensiná-los a criar outro tipo de capa. De repente você tem um vídeo de paisagens, de imagens aéreas e você quer criar uma capa de paisagem, mas você não achou uma capa interessante no seu vídeo. Você quer uma capa realmente que chama atenção, que tenha a ver com natureza. Já que o seu vídeo é um vídeo de relaxamento, de natureza. Bom, você pode fazer o seguinte. Você pode ir no site www.pixabay.com. Dentro de imagens você encontra várias fotografias de paisagens. Basta você escrever paisagens e dar um enter. A primeira faixa aqui, vocês não clicam, porque a primeira linha são pagas, são patrocinadas pela Stock. É da segunda linha pra baixo, tá pessoal? Qualquer imagem da segunda linha pra baixo, será gratuita. Então, suponhamos que você esteja filmando com o drone uma estrada. Aí você vai clicar nessa imagem linda, maravilhosa aqui. Ah, mas o YouTube permite fazer isso? Eu colocar capa que não tem nada a ver com o meu vídeo? Depende. Você tem que colocar capa que tem a ver com o conteúdo que você está postando. Você não está postando um vídeo com imagens aéreas? Com fazenda, mostrando plantações, ruas, estradas? Então, aqui é uma paisagem de estrada. Tem a ver com o seu conteúdo. Não precisa necessariamente ser uma capa do seu próprio vídeo. Você pode colocar outra capa, desde que tenha a ver com o seu conteúdo. Por exemplo, você está lá fazendo um vídeo de receita, ensinando a fazer comida, bolo. Então, você vai procurar aqui receita. Não necessariamente precisa ser a capa de receita que você está fazendo. Entende? O que você não pode é ter um vídeo de imagens aéreas, de paisagem e colocar a capa de uma mulher. Não tem nada a ver. Aquela mulher não está no vídeo. Entendeu? Eu sei que essa estrada também não vai estar no vídeo. Mas, vai ter a ver com o que você está filmando. Vídeo com estradas. Pode ser outra estrada. Não precisa necessariamente ser esta aqui. Mas, você pode utilizar esta aqui. Ok? Assim como você pode utilizar aquela capa que eu acabei de fazer. Com fundo amarelo. Com o texto chamando a atenção. Desde que o assunto tenha a ver com o que você está apresentando. Então, você vai olhar aqui do lado. Grátis para uso comercial. Atribuição não requerida. Faça o download. Porque significa que é grátis. Você não vai precisar se preocupar com direitos autorais. E nem royalties. Pronto. Fiz o download para o meu computador. Aí, eu vou utilizar esta capa aqui para fazer o meu trabalho. Vou lá para o Movavi. Adicionar arquivo. Aqui está a capa que eu quero trabalhar. Se eu quiser clarear um pouquinho. Eu trabalho na cor. Como eu mostrei para vocês. E coloco um título bem grande. Amarelo aqui. Chamando a atenção. Ah, mas os títulos que tem aqui no Movavi não me agradou. E agora? Não tem problema. Você poderá utilizar outro. Você tira uma fotografia. Ou você tira uma fotografia. Ou você usa a que você acabou de baixar. Você não baixou lá, aqui do programinha do Pixabay. Lá para o seu computador. Então, você vai abrir um programa chamado... Fotoget. Na verdade, o Fotoget é um site online. Você vai editar capas por ele. www.fotoget.com São fotos gratuitas também, que você vai editar aqui. Então, por exemplo. Você vai clicar abrir. Computador. Você vai procurar a sua fotografia lá no seu computador. Está aqui a fotografia que eu baixei. Vou trazer para cá. Vou clicar redimensionar. Vou abrir esse cadeado aqui. Vou clicar aqui, ó. 1.280 por 720. Marca bem esse número. Clique em aplicar. Por que 1.280? Porque é o tamanho padrão lá do YouTube, tá, pessoal? Pronto. Já tem a capa certinha do tamanho do YouTube. Só que eu quero melhorar. Quero colocar efeito aqui, destacado. Vou colocar uma cor mais forte. Vou colocar retrato. Ó, como melhora. Olha só isso. Ó. Modo normal, modo melhorado. Aqui tem outros, ó. Esse já está mais escuro. Não está tão legal. E aqui para baixo tem mais, ó. Olha só que legal. Cena. Vamos para a cena. Ah, que tiver essa coroa aqui do lado, são pagas, tá? Aí você tem que pagar por essa melhoria aqui na fotografia. Então, não clique onde tem a coroa, tá, pessoal? Ó, aqui é para iluminar. É, ou seja, quando o vídeo está... Desculpa. Quando a fotografia está muito escura. Olha só. Ela está um pouco escura. Você dá uma iluminação para ela, tá? Então, é isso. Você... Aí você clica nesse tiquezinho aqui, ó. Pronto. Ficou essa foto lá. Aqui eu posso colocar um texto. Vou colocar esse texto amarelo aqui, porque texto amarelo chama muita atenção. E aqui você escolhe a letra que você quer. Lembrando que a letra que tiver coroa do lado, significa que é paga. Mas tem bastante letra legal e que não é paga, tá, pessoal? Eu gosto de utilizar esse aqui, ó. É o arquivo black, tá? Eu gosto de utilizar ele. Eu vou clicar aqui, ó. E modificar, escrever o que eu quiser, tá? Pronto. Eu deixei a letra aqui, ó. Do tamanho que eu quero. Olha que capa linda, gente. Olha só. Aí você clica baixar. Se você quiser virar essa capa, você pode virar, tá? Ó, a letra. Desculpa, o título. Aqui, ó. Mas eu acho mais bonito mostrando a estrada, né? Tá? Aí você clica aqui, ó. Baixar. Pronto. Você já vai ter baixado a capa. Ó, baixar de graça. Não paga nada. Você baixa para o seu computador. Tá lá no seu computador. Você já vai poder utilizar no seu canal no YouTube. Então, agora você já tem mais uma capa bonita para o seu vídeo. E se você quiser comprar o Movave, segue o link na descrição desse vídeo, para você comprar mais barato e também com segurança, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se inscreva, aperte o sino e a gente se vê em breve. Muito obrigada, pessoal. Um beijo grande. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.